Seja no meio do teu povo e toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui E já no início diga comigo, Espírito Santo eu quero aprender a rezar Ensina-me, tu és o mestre da oração Ensina-me, mostra-me, encaminha-me Espírito Santo, eu quero aprender a orar Eu quero orar com o coração Eu quero também orar com os lábios Eu quero orar com a minha mente Eu quero deixar Que tu Espírito Santo Ores em mim E que tu movas o meu coração Para que eu ore com o coração Espírito Santo Ensina-me a rezar Ensina-me a rezar E faz o sinal da cruz nos seus lábios E faz o sinal da cruz no seu coração E une agora coração e lábios Lábios E coração Porque É aí É por esse canal Do coração aos lábios E dos lábios ao coração Que se faz A oração Como o Senhor quer E para isso Pega comigo Carta aos Efésios Capítulo 2 Versículo 4 Providencialmente É a segunda leitura Do dia de hoje Portanto A leitura do meio Eu tenho a certeza O Senhor Quer nos falar A partir dessa passagem Efésios 2 Versículo 4 E acompanha comigo Mas Deus Que é rico em misericórdia Por causa do grande amor Com que nos amou Quando estávamos Mortos Por causa das nossas faltas Deu-nos a vida Com Cristo Deu-nos a vida Com Cristo É por graça Que vós sois salvos Com Ele Nos ressuscitou E nos fez Sentar Nos céus Em Jesus Cristo E nos fez Sentar Nos céus Em Jesus Cristo Essas palavras São muito Condensadas Então Me deixa explicar Um pouquinho Acompanha desde o começo Versículo 4 Mas Deus Que é rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com que nos amou Quando estávamos Mortos Por causa Das nossas faltas E nós Estávamos mortos Por causa Das nossas faltas Nós estávamos Mortos Por causa Dos nossos pecados Estávamos Deu-nos Deu-nos a vida Com Cristo Até em português Esse verbo Fica meio fraco Deu-nos a vida Em Cristo A tradução Bem forte Lá no original Seria Vivificar Ele nos Vivificou Quer dizer Nos deu vida Nós estávamos Mortos E Ele então Nos vivificou Ele nos deu vida Ele nos encheu De vida Ele nos tirou Da morte E nos pôs Em vida Foi isso que o Senhor Fez comigo E já diga comigo Obrigado Senhor Eu estava morto Por causa Dos meus pecados Por causa Das minhas faltas Por causa Da vida Em que eu estava Por causa Da vida Que eu vivia Senhor Mas o Senhor Que é rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com que me amou Quando eu estava Morto O Senhor Veio E me Vivificou Foi isso Que o Senhor Fez Me deu vida Me encheu De vida O Senhor Me ressuscitou Muito obrigado Senhor O que aconteceu Comigo Foi uma Ressurreição Você pode imaginar Aquilo que aconteceu Com Lázaro Essa é uma boa imagem Lázaro estava morto E não somente morto Mas já sepultado Já fazia quatro dias Que ele estava Sepultado Quando Jesus Vai para lá E manda tirar A pedra Marta Que era uma pessoa Muito concreta Muito direta Já disse para o Senhor Mas Senhor Já cheira mal Porque já faz Quatro dias Que ele foi enterrado Você sabe também Que os judeus Demoravam um pouco A enterrar a pessoa Nós deixamos Vinte e quatro horas Os judeus Prolongavam Inclusive Este tempo Então Lázaro já estava morto Demoraram A enterrar Já estava Sepultado Há quatro dias Era já questão De uma semana E quando Jesus Diz Lázaro Vem para fora Aquele corpo Que estava morto Aquele corpo Que já estava Em decomposição Aquelas células Já estavam Em decomposição A vida Entra de novo Em Lázaro E o que estava Em decomposição É recriado Lázaro Lázaro É recriado Lázaro É revivificado E o senhor Chama Lázaro Vem para fora Lázaro Teve dificuldade Porque ele estava Todo enfaixado Ele não estava Apenas com o lençol Ele estava Todo enfaixado E o sepulcro Era longe Até quem vai Hoje ainda Lá Na terra santa E visita O túmulo De Lázaro Porque ainda existe Aquela chacarazinha Onde Lázaro Vivia Com as suas Duas irmãs E lá no fundo Está a sepultura De Lázaro Era uma primeira gruta Com uma entrada E havia uma segunda gruta De lado E embaixo Portanto para Lázaro Sair lá de baixo Se arrastando Porque ele estava Todo enfaixado Demorou tempo Ele sai da primeira gruta Subindo Entra na segunda gruta Para poder sair Para fora Jesus não mandou Ninguém buscar Ele precisou Sair dali Ele precisou Sair dali Se arrastando A vida já havia Entrado nele Mas ele precisou Fazer algo Que somente Ele podia Ele podia Fazer Jesus lhe dá A vida Jesus lhe dá A ressurreição Mas quem se arrasta De início Para a vida É ele mesmo Quem dá os primeiros Passos Que são ainda Passos De quem se arrasta Foi ele E somente E somente ele Podia dar Mas Duas coisas Primeiro Foi o Senhor Quem lhe deu Vida O Senhor O vif ficou E segundo Lázaro Precisou Dar os primeiros Passos Diga comigo Agora Senhor Foi isso Que aconteceu Comigo Eu estava Morto Como Lázaro Por causa Dos meus pecados Por causa Da vida Que eu vivia Mas o Senhor Que é rico Em misericórdia Teve misericórdia De mim E veio a minha vida E me pegou Morto E me vivificou Sim Senhor O Senhor Me devolveu Vida O Senhor Me ressuscitou Eu estava Em decomposição E o Senhor Me devolveu A vida Muito obrigado Senhor Eu sou Um ressuscitado Como Lázaro Mas agora O Senhor Me diz Os primeiros Passos Sou eu Quem preciso Dar Mesmo Me arrastando Sou eu Quem preciso Dar E eu quero Dar Senhor Esses passos Eu preciso Dar esses passos Para a vida Esses passos Para a vida Nova Eu quero Dar Senhor Eu preciso Dar Então Essa é a primeira Parte Estou explicando Ainda Volta comigo Versículo 5 Quando estávamos mortos Por causa das nossas faltas Deu-nos vida Como expliquei Ele Nos vivificou Ele nos vivificou Com Cristo Foi com Cristo Que Ele fez isso Foi pela Ressurreição De Jesus Que Ele fez isso Nos vivificou Com Cristo Quer dizer Junto com Cristo É por graça Que vós Sois salvos Com Ele Com Ele Com Cristo Nos ressuscitou E agora preste atenção E nos fez sentar Nos céus Em Jesus Cristo E nos fez Sentar Nos céus Em Jesus Cristo Gente o que quer dizer isso? Nos fez Sentar Nos céus Com Jesus Cristo Você conhece Aquela expressão Do creio De que Jesus Ressuscitou Subiu aos céus E como é que Continua o creio? Está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Não é? Está sentado A direita de Deus Pai Jesus Diz o creio E nós recitamos Sempre isso Está sentado No céu Está sentado A direita De Deus Pai O que quer dizer Sentar-se No céu O que quer dizer Sentar-se A direita De Deus Pai Quer dizer Ter autoridade Quer dizer Participar Participar Sentar-se no trono É governar Jesus está sentado No trono Ao lado Do seu Pai Claro Eu estou dizendo Essa é uma linguagem Uma maneira De se expressar Isso não quer dizer Que Jesus estava sentado Que Jesus está sentado É linguagem Jesus está no céu Ao lado do Pai Governando com o Pai E veja Ele está governando As nossas vidas Ele está governando O destino do mundo E o maior interesse De Jesus Somos nós O maior interesse De Jesus Não são as coisas Claro Jesus rege Jesus governa Os acontecimentos Da humanidade Sim Mas o maior interesse Dele Somos nós É a nossa salvação Ele disse Claro Eu vim Para fazer Não a minha vontade Mas a vontade Do meu Pai Que está nos céus E a vontade Do meu Pai É que eu não perca Nenhum Daqueles Que Ele me deu Essa é a vontade Do meu Pai E eu vim Para fazer Não a minha vontade Mas a vontade Do meu Pai E a vontade Do meu Pai É que eu não perca Nenhum daqueles Que Ele me deu Gente É isso que Jesus Está fazendo no céu Ele não quer perder Ninguém 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 Nem você Nem os seus Nenhum da sua casa Nenhum daqueles Que estão unidos Na sua vida E Ele não quer perder Ninguém Ninguém É por isso que Jesus Está lá E a maneira de Jesus Governar é esta Ele está dirigindo Os acontecimentos Ele está regendo Os acontecimentos Da humanidade Mas para a nossa salvação E digo mais Jesus está Interessadíssimo Na sua salvação Ele trabalha Ele trabalha Para a sua salvação E aqui a palavra de Deus Vem nos dizer Que Ele nos fez Sentar Nos céus Em Cristo Jesus Está dizendo Que nós também Nos sentamos Com Jesus No céu O que quer dizer isso? Assim como Jesus Participa Com o Pai Dirigindo os acontecimentos Do mundo Governando Regendo os acontecimentos Do mundo Gente Nós tivemos acesso No céu Nós temos acesso No céu Para intervir Também Nos acontecimentos Do mundo Nos acontecimentos Da nossa família Sim nós temos Mas você pergunta Mas você pergunta E eu também Me perguntava Como é que nós temos Acesso no céu Para intervir Para interferir Na mudança Dos acontecimentos Dos fatos E a resposta Do seu coração Do seu coração Apresentando Apresentando continuamente Dar aquela decisão Pai Agora é a hora Agora é a hora da salvação Daquele teu filho Que era você Que era você Que era você Agora pai É a salvação Daquela tua filha Que é você Como houve um dia Em que Jesus Moveu o seu cetro Em que Jesus Falou ao pai Pai Agora é a hora Da salvação Daquele teu filho Jonas Que sou eu Entende? E assim Jesus continua No céu orando Intercedendo por nós Para que nós continuemos Para que nós perceberemos Para que nós não caiamos E quando cairmos Jesus vem pedir Novamente por nós Jesus vem interceder Novamente por nós Para nós nos levantarmos E sairmos Da nossa situação Darmos o passo em frente Jesus é o grande orante Lutando por nós No céu Lutando pela nossa salvação Para que Ninguém se perca E no caso Para que eu não me perca Diga comigo agora Para que eu não me perca Jesus está lutando no céu Com a sua oração Com o seu pedido Com a sua intercessão Para que eu não me perca Obrigado Senhor Jesus Reza por mim Intercede por mim Roga por mim Senhor Jesus Eu preciso Eu preciso Eu preciso urgentemente Gente é uma coisa linda Nós estamos entrando No coração Dessa passagem Que é importante Para nós Jesus no céu Está orando E claro Ele está regendo os acontecimentos Porque ele sabe O que é necessário Até que aquela pessoa Chegue A conversão Ele sabe Ele precisa mexer Muitas coisas Talvez ele precise De mais santidade Nossa De mais oração Nossa De mais empenho Nosso Para que ele então Consiga atingir Para valer com eficácia Pessoas da nossa casa Pessoas da nossa família O Senhor sabe como reger Os acontecimentos Sabe Ele sabe governar E ele governa Pela oração Pedindo Haverá um momento Em que Jesus Também Terá uma palavra Decisória Diante do Pai Pai Agora é o momento De salvar De estender a mão Para aquele teu filho Que é a pessoa Pela qual você Está pedindo tanto É a hora Pai De intervir E pegar pela mão E salvar Aquela pessoa Aquela tua filha Que é a pessoa Pela qual você Está pedindo Jesus está fazendo Isto No céu E o bonito gente É que essa passagem Está dizendo Que ele nos fez Sentar com ele No céu Com ele Quer dizer Nós Embora sejamos Esses que a palavra Diz Que estávamos mortos Por causa dos nossos pecados E que só por causa Da grande Da infinita misericórdia De Deus É que fomos Vivificados É que fomos Ressuscitados E voltamos a vida Nós tivemos Acesso No céu E aí nós podemos Intervir também Gente a nossa oração Ela intervém Digo mais Jesus precisa Da intervenção Da nossa oração Claro ele não precisaria Mas ele quis precisar Ele quis precisar Até eu diria Ele precisa De mais oração É como se Jesus pedisse E mandasse Nossa Senhora Ir e pedir Como se Jesus Mandasse os santos Como se Jesus Mandasse os Esse como Não é assim É só para você explicar Jesus manda Manda os anjos Incentivar a gente Manda o seu anjo Da guarda Incentivar você Para que você Ore mais Dizendo Eu preciso De mais oração Chegando ao céu Eu preciso Para eu me apresentar Diante do pai Para o pai perceber Que há interesse Que há busca De salvação Para que o pai Veja um campo Aberto Onde seja possível A salvação Daquela pessoa Eu preciso De mais oração Mandem mais oração Para o céu Intervenham Intervenham mais Entrem mais No céu Subam para cá Com orações Porque se eu tenho Orações Em quantidade Na minha mão Eu posso chegar ao pai Eu posso apressar A hora da salvação Deste e daquele E daquele E daquele E daquele Mas se eu não tenho Orações aqui comigo Se eu não tenho O coração de vocês Se vocês não estão rezando Se vocês não estão rezando Com o coração Se vocês não estão rezando Para valer Se vocês rezam um pouco E desanimam Se vocês são moles Na oração Se vocês não são Perseverantes na oração Se não há continuidade De oração no céu Eu posso fazer pouco Eu posso fazer pouco Eu quero fazer muito Eu quero fazer depressa Mas só que para isso Eu preciso que venha Mais oração para o céu Não estranhe Porque para que haja chuva É preciso que as nuvens Se condensem Lá E é preciso que haja Um encontro Entre As frentes frias E uma frente quente Quando há o encontro Dessas duas frentes Então sim A chuva cai Gente É preciso que suba Da terra É preciso que suba Da terra Esta frente quente Que suba O calor Da nossa oração Para o céu É preciso E na hora Que esta frente quente Que esta nuvem quente Subir para o céu E se encontrar lá em cima Vai cair A graça Do céu Vai cair A graça do céu É como se Jesus dissesse Mande mais calor Para cima Esquentem a coisa Aí embaixo Na terra Orem 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 Muito E façam subir Façam subir As orações De vocês Aqui para o céu As nuvens estão aqui Estão condensadas Eu quero derramá-las Em graça Eu quero derramá-las Em conversão Para os seus E para muita gente Mas eu preciso Que venham as orações Da terra Gente Deus fez as coisas assim Quero dizer Assim como Deus Para compor a água Ele quis que a água Fosse composta De oxigênio E hidrogênio Todos nós sabemos A água É H2O Hidrogênio E oxigênio E se falta um dos dois Não acontece a água Não acontece a água Igualmente gente É preciso A união Das nossas orações Com tudo aquilo Que Deus já tem Ele quis que fosse assim Claro A nossa parte Ela é mínima Em comparação Com aquilo que Deus tem Mas Deus quis Que para que o céu Rasgasse E para que aquela nuvem De graça Caísse Em chuva de bênção Em chuva de salvação Para nós Ele quis Que fosse necessário A subida Do calor Das nossas orações Diga comigo Senhor Estou começando a entender Estou começando a entender De maneira diferente Eu entendo agora Senhor Eu tenho acesso no céu Eu posso intervir no céu Eu posso intervir nos acontecimentos Eu posso fazer com que o céu se abra E que chuva de graça Caia sobre nós Que torrentes de salvação Caiam sobre nós Eu preciso orar Senhor Eu preciso orar muito Eu preciso orar sem cessar Eu preciso que suba de mim Eu preciso que suba de mim Que suba desta terra Todo esse calor de oração Para que atinja o céu E aí o Senhor E aí o Senhor não vai falhar Essa nuvem Vai descer em chuva de graça Salvação para muitos Salvação para mim Salvação para os meus Salvação na igreja Salvação nessa humanidade Jesus O Senhor não quer perder ninguém Eu também não quero perder ninguém O Senhor não quer me perder Eu também não quero me perder Dá-me a graça de rezar Senhor Dá-me a graça de rezar Senhor Espírito Santo Espírito Santo ora em mim Espírito Santo ora em mim Eu preciso do Senhor orando em mim Vamos cantar Espírito de Deus Vem e fica em mim Espírito de Deus Vem e fica aqui Fica aqui Põe a mão no coração E fica aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Vem e fica aqui Repete Chama, chama mesmo de coração Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem e fica aqui Ele quer ser chamado Ele precisa ser chamado Peça, chame Espírito de Deus Espírito de Deus Vem e fica aqui Levanta levemente os seus braços E peça E caminha Que seia no meio Do teu povo Do teu povo E toca o coração Do teu povo Oh Espírito de Deus Vem e fica aqui Sim Sim, pede ao Senhor Que passeia no meio Do teu povo E toca o coração Do teu povo Oh Espírito de Deus Oh Espírito de Deus Vem e fica Senhor, tu estás vendo Nós sinceramente queremos orar Nós queremos aprender a orar Tudo que nós sabemos, Senhor Ainda é muito pouco Nós precisamos orar com mais força, Senhor Precisamos orar com mais perseverança Precisamos orar muito mais com o coração, Senhor Orar com os lábios, sim Mas orar com o coração Que os lábios provoquem o coração E que o coração provoque os lábios, Senhor Nós queremos aprender a orar Espírito Santo, ensina-me a orar Espírito Santo, ensina-nos a orar Nós estamos compreendendo a necessidade A necessidade urgente da oração Para a nossa salvação pessoal Para a salvação de muita gente Obrigado, Senhor Estamos entendendo que nós temos acesso ao céu Nós podemos mudar a situação do céu Assim como aquilo que sobe da terra O calor que sobe da terra Pode alterar a situação das nuvens O calor de oração Que sobe da terra, Senhor Pode mudar a situação no céu E é preciso que chegue ao céu, Senhor O calor da nossa oração Para que a graça caia Para que essa nuvem espessa, Senhor De salvação Venha, atinja Transforme Mude Muito obrigado, Senhor Estamos entendendo o poder da oração Estamos entendendo a luta da oração, Senhor E nós aqui embaixo Precisamos ser combatentes Assim como o Senhor é combatente lá no céu, Jesus O Senhor combate na oração E nós diríamos O Senhor pede, o Senhor pede O Senhor como que grita Mandem mais oração Mandem mais oração Como um general que pede reforço Que pede reforço Que pede mais munições Precisamos de munições Precisamos de munições Nós queremos atirar contra o inimigo Nós queremos salvar Nós queremos derrubar muralhas Nós queremos conquistar territórios Mas precisamos de munições Mandem munições Mandem munições mais depressa Senhor, é assim que o Senhor faz no céu Essa é a sua luta, Senhor O Senhor manda os exércitos dos seus anjos O Senhor manda os exércitos dos seus santos O Senhor manda Maria A sua mãe A grande batalhadora Para nos incentivar E nos pôr em oração, Senhor E nós não temos entendido, Senhor Nós temos sido surdos A tentação tem nos ensurdecido A tentação tem nos cegado A tentação tem colocado O nosso coração em tédio Em frieza E nós rezamos um pouquinho, Senhor E já paramos Estamos numa guerra, Senhor Onde o Senhor precisa de munição no céu E nós temos, Senhor, arrefecido Obrigado porque estamos começando a entender, Senhor Somos nós que mandamos as munições daqui, Senhor Lá o Senhor tem graça Lá o Senhor sabe onde alvejar Lá o Senhor pode derrubar muralhas Que nós não podemos, Senhor Lá o Senhor pode abrir caminhos Lá o Senhor pode transformar situações E transformar vidas Mas o Senhor precisa dessas muniçõesinhas Que são as nossas orações O que nós fazemos, Senhor Em comparação com aquilo que o Senhor faz É quase nada Mas o Senhor precisa desse quase nada E nós precisamos fazê-lo, Senhor Nós precisamos ser orantes Precisamos ser orantes Precisamos ser combatentes na oração Nós precisamos ser lutadores na oração Ensina-nos, Senhor Nós já estamos orando Nós estamos clamando misericórdia Ora você também Levanta o seu braço Sim, Senhor Nós estamos levantando os nossos braços Como Moisés Lá no alto do monte, Senhor Com Arão e com Ur, Senhor E nós estamos pedindo a graça de rezar, Senhor De entender a oração Nós estamos pedindo a graça, Senhor Que caia dos nossos olhos a venda, Senhor Que caia dos nossos corações, Senhor Essa lentidão Essa frouxidão, Senhor Que caia do nosso coração Essa frieza, Senhor Esse tédio, Senhor Sim, o inimigo nos ensurdeceu O inimigo nos cegou O inimigo nos torporizou, Senhor E nós somos torporizados Muitas vezes indiferentes, Senhor E eu sou Eu confesso diante de Ti, Senhor Que eu caio na tentação do torpor Que eu caio na tentação terrível Da impiedade, Senhor O inimigo coloca a impiedade no meu coração, Senhor Em vez de piedade que o Senhor me dá O inimigo transforma Ele coloca a impiedade no meu coração, Senhor E eu não sou piedoso E eu não sou forte, Senhor E eu não oro, Senhor E eu não sou perseverante, Senhor Eu arrefeço, Senhor Eu não vou em frente, Senhor Eu paro no caminho, Senhor Eu me dou por satisfeito, Senhor Eu acho que eu já fiz demais, Senhor Mas hoje o Senhor está me movendo Hoje o Senhor está me despertando Hoje o Senhor está me ressuscitando Como ressuscitou Lázaro O Senhor me ressuscitou uma primeira vez Quando eu estava morto Morto pelo pecado E agora o Senhor me ressuscita uma segunda vez, Senhor Que beleza, Senhor Se Lázaro fosse ressuscitado segunda vez Que maravilha, Senhor E o Senhor está me ressuscitando segunda vez Porque então eu voltaria para a morte Eu já estava voltando para a morte, Senhor Novamente Porque eu não rezava, Senhor Porque eu não rezava o quanto era suficiente, Senhor Eu não tinha consciência, Senhor Eu não tinha vontade, Senhor Mas o Senhor está me ressuscitando Ressuscita-me, Senhor Ressuscita-me, Senhor Pelo Teu Espírito Santo Sim, eu sei Que é o Espírito Santo que me ressuscita Eu sei que o Espírito Santo É quem ora em mim Eu sei que o Espírito Santo É quem me dá capacidade de orar Me dá força para orar Me dá coragem para orar Espírito Santo Eu preciso hoje De um batismo na oração Sim, Espírito Santo Batiza-me E batiza-me na oração Eu preciso ser orante Eu quero ser orante Eu preciso ser um combatente E eu quero ser um combatente, Senhor Eu preciso ser um guerreiro, Senhor Eu tenho acesso no céu No céu o Senhor está esperando, Senhor As munições que eu vou mandar Há uma parte que eu preciso mandar, Senhor Há uma parte de munição Que só eu posso fabricar E mandar para o céu, Senhor E ela será salvação para muita gente Mas eu não tenho feito, Senhor Hoje eu quero, Senhor Hoje eu quero dizer Eu sou um combatente, Senhor Sim, eu sou um combatente Que está mandando munições para o céu Para que o Senhor eu possa usar E do céu venha chuva de graça Que do céu venha chuva de salvação, Senhor Para mim e para muitos A partir dos meus A partir dos meus Se os meus não foram ainda atingidos É porque eu não orei mais, Senhor É porque eu não pedi mais É porque eu não mandei munições O Senhor contou comigo O Senhor contou comigo E eu não mandei munições para o céu, Senhor Eu fiquei apenas olhando os acontecimentos Eu fiquei olhando apenas Os problemas que essa pessoa dava, Senhor Eu somente fiquei olhando Para aquilo que estava diante de mim Até me irritando Me impacientando, Senhor Perdendo a calma Perdendo a tranquilidade, Senhor Eu olhei apenas com olhos humanos Mas rezar que é bom Eu não rezava, Senhor Pedir que era o necessário Eu não fazia, Senhor Mandar munições para o céu Eu não mandava, Senhor Perdão, Senhor Eu estou começando a entender Obrigado porque estás me esclarecendo Porque estás tirando as minhas vendas, Senhor Eu sou culpado, Senhor E eu preciso pedir perdão, Senhor Porque eu não fui o orante Eu não sou o orante Que eu devia ser Compaixão de mim, Senhor Do pecador que eu sou, Senhor A primeira graça que eu recebi Foi a graça da oração, Senhor E eu não correspondi, Senhor Compaixão de mim Compaixão do pecador que eu sou, Senhor Jesus Sim, ó Deus Tenha piedade do pecador que eu sou, Senhor Porque eu também pequei nisso, Senhor Eu falhei muito nisso Mas hoje o Senhor está me ressuscitando Dá-me, dá-me, dá-me a graça Da oração, Senhor Dá-me a graça do combate espiritual Dá-me a graça, Senhor De mandar munições para o céu Dá-me a graça, Senhor De tendo acesso no céu Mudar a situação E que a salvação venha Que a salvação venha Sim, Espírito Santo Fica Fica aqui Vamos pedir juntos Pede comigo Espírito de Deus Canta você Canta forte Levanta os braços e canta Pede com o coração Pede com o coração Espírito de Deus Vem e fica aqui Espírito de Deus Vem e fica aqui Passeia no meio Passeia no meio do teu fogo E toca o coração do teu fogo Pede com o coração Passeia no meio do teu fogo Passeia no meio do teu fogo E toca o coração do teu fogo Passeia no meio do teu fogo Passeia no meio do teu fogo E imediatamente começaram Começaram a orar em línguas Como o Espírito Santo Lhes dava de rezar Foi a primeira coisa Sempre quando alguém Era batizado no Espírito Sempre que o Espírito Santo Era derramado Aconteceu assim Na casa de Cornélio Aconteceu assim Entre os Efésios Em cuja carta nós estamos É Os habitantes de Éfeso Nem sabiam Os discípulos que estavam lá Nem sabiam da existência Do Espírito Santo Quando Paulo chegou lá Perguntou Mas vocês não receberam O Espírito Santo? Eles disseram Nem sabíamos Que existia um Espírito Santo Depois que Paulo explica Depois que Paulo ora por eles Depois que Paulo pede E o Espírito Santo É derramado sobre eles Até a palavra diz O Espírito Santo caiu Sobre todos eles Desceu sobre todos eles Eles ficaram cheios Do Espírito Santo E imediatamente Começaram a orar Em línguas E profetizar Gente É a primeira graça É a primeira graça Assim aconteceu Na casa de Cornélio Cornélio A sua família Os seus servos E seus soldados Ele era romano Ele era centurião Portanto pagão Todos eles pagãos Naquela casa Pedro vai Pedro começa a falar Pedro está falando Ainda quando de repente E a palavra diz O Espírito Santo Caiu sobre todos eles E todos ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a orar Em línguas E começaram a profetizar Tanto assim que quando foram Pedir satisfação a Pedro Como é que ele tinha entrado Na casa de pagãos Como é que ele tinha Dado o batismo A pagãos Pedro explica O que é que eu podia fazer Eu estava falando a eles Quando o Espírito Santo caiu E a demonstração De que eles tinham recebido O Espírito Santo Como nós No princípio Como nós em Pentecostes A demonstração De que tinha acontecido isso É que eles começaram A orar em línguas Como nós começamos É que eles começaram A profetizar Como nós O que é que eu podia fazer Era Deus que lhes dava graça Eu podia impedir A graça do batismo Aqueles que já tinham recebido O Espírito Santo Como nós Gente, a primeira graça Que nós recebemos É a graça Da oração E por quê? Porque o Senhor sabe Que a primeira graça Que nós precisamos Que nós necessitamos E urgentemente É a graça De orar Você precisa Da graça De orar Para a sua salvação Deixa eu me comparar A primeira coisa Que a criança recebe Quando ela nasce É o choro E a mãe E a parteira E o médico Ficam aflitos E mais a mãe ainda Se a criança não chora Até a parteira O médico Dá um tapinha Na criança Para ela então Levar aquele susto E começar A chorar Todos estão esperando Porque durante um longo tempo A arma da criança É chorar Ela manifesta Todas as suas necessidades Chorando A necessidade De alimento O sono em que ela está A dor que ela tem A sede Com que ela está Tudo ela mostra Tudo Até a necessidade De presença De carinho Ela mostra Com o choro É chorando E as pessoas Atendem pelo choro Da criança Gente é a mesma coisa A primeira coisa Que nós recebemos É a graça De orar Criança que não chora Coitadinha Morre Morre porque não é atendida Gente quem não ora Morre O senhor vem Nos pega mortos Pelos nossos pecados Nos vivifica Quando nós Como nós vimos No texto Que o senhor nos deu Em Efésios Nos vivifica Nos ressuscita Só que Se a gente não ora A gente Cai na morte Outra vez Não é que o senhor Não nos vivificou Não é que o senhor Não nos ressuscitou Ressuscitou sim É que nós não oramos Nós não buscamos As nossas necessidades Nós não tivemos Acesso ao céu Para buscar no céu O que nós precisávamos Para buscar de Deus As graças Que nós necessitávamos Gente Nós não tivemos A capacidade De lutar Porque não veio do céu E não veio do céu Porque nós não lutamos E não veio do céu Porque nós não rezamos Diga comigo Senhor Eu preciso ser um orante Um contínuo orante Você sabe que lá No livro do êxodo Portanto o antigo testamento Ainda O segundo livro da bíblia Capítulo 17 Quando eles estão Para enfrentar Um inimigo terrível Os amalecitas E aí a bíblia diz Que eles tiveram Que enfrentar amaleque Porque na verdade A palavra de Deus Está vendo Aí o inimigo Impedindo o povo de Deus De chegar ao seu destino Eles estavam próximos Da terra santa Mas os amalecitas Se colocaram na frente Impedindo que eles passassem E eles não tinham capacidade De vencer os amalecitas O que é que Deus faz? Manda Josué Inexperiente lutar contra eles E manda Moisés Que era o experimentado com Arão e Ur Para o alto do monte Para ficarem orando E a palavra de Deus diz Quando Moisés orava E não parava de orar Enquanto ele ficava orando Josué era forte Deus vencia E Josué vencia Porque Moisés Arão e Ur Estavam mandando as munições Para o céu E do céu Vinha essas munições E a graça acontecia Então Josué era mais forte O povo de Deus Era mais forte Israel Israel de Deus Era mais forte E os amalecitas E amaleque O inimigo Era derrotado Mas na hora que Moisés Por fraqueza Por canseira Porque achava que já tinha rezado Bastante Arrefecia Parava de rezar Abaixava os braços Diz a palavra Então Quem era forte Era amalec E Israel Era vencido Gente Essa é a contínua História Foi preciso Depois Que viesse Arão E Ur Segurassem os braços De Moisés E claro Como Moisés Se cansava Então colocaram Moisés Sentado Sobre uma pedra Então ele Sentado ali Sobre a pedra De braços Levantados E com os braços Segurados Por Arão E Ur Porque os braços Deles se cansavam Claro que se cansavam Até fisicamente Ele não conseguia Porque os músculos Não resistiam Mas eles ficavam Segurando Eles faziam algo Sobre humano Sobre humano Segurando os braços De Moisés E Moisés ficava Continuamente Em oração E porque Moisés Ficou 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 Em oração Israel venceu E Amalec Foi Derrotado Antes Do pôr do sol Gente o senhor Precisa Dessa vitória Antes do pôr do sol Antes do pôr do sol É preciso que cada um Dos nossos Se salve Antes do pôr do sol É preciso que eu e você Venhamos a garantir A nossa salvação E a nossa salvação pessoal É garantida Pela nossa oração Eu e você Precisamos levar Muito a sério A nossa oração Como esse fato De Moisés No alto do monte Mostra Obrigado Porque você entendeu A nossa oração A nossa oração Precisa ser E só pode ser Contínua Como diz São Paulo Sem cessar Sem cessar Sem cessar Era por isso Que os Primeiros monges Pais Da igreja Os que ensinaram a igreja A orar Ensinaram a igreja A orar Ficavam sempre Com aquele terço deles O terço bizantino Dia inteiro Passando Entre as mãos Eles estavam trabalhando Sim, estavam trabalhando Se não podiam estar Com o terço ali Dedilhando Com os lábios Com os lábios E com o coração Mesmo que fosse apenas Balbuciando Eles não soltavam a voz Mas ficavam balbuciando Eles estavam orando Jesus Filho de Deus Salvador Tem piedade de mim Que sou pecador Eles não paravam Não paravam Não paravam Gente E justamente Claro Nesse trampolim Dessa pequenina oração Porque veja Não é oração grande Não é aquela oração Em que você sai Oh Senhor Jesus Não A oração gente É apenas As nossas palavras São apenas o trampolim O que é preciso É como diz O início da oração Eucarística Corações ao alto Corações sintonizados Com o Senhor Sintonizados É como o sinal Do satélite Nós estamos agora Com o sinal No satélite Então o sinal Vai daqui E é projetado No satélite Ele precisa ser contínuo Contínuo Ele não pode parar Se parar um pouquinho Cai tudo Até a expressão Da gíria Dos radalistas O satélite caiu Não é que o satélite caiu Mas a gente perdeu a sintonia O satélite caiu Porque faltou continuidade Se faltar energia De repente Cai tudo E para você recolocar É um custo Gente A nossa oração Precisa ser contínua Contínua Quer dizer O meu coração Precisa estar sintonizado Com o Senhor Sintonizado com o Senhor Estou trabalhando Mas o meu coração Sintonizado com o Senhor Estou trabalhando Mas os meus lábios Estão balbuciando Eu estou trabalhando Mas o meu coração Está balbuciando E na hora que eu Me desperto Na hora que eu Percebo Eu volto A orar Não é demais Eu sei que muita gente Pensa que isso é loucura É loucura mesmo É loucura daqueles Que pela fé Sabem Que tem acesso ao céu E que a nossa munição É necessária É essa loucura Para a salvação de muitos É loucura Porque para o mundo Tudo isso é loucura A própria cruz De Jesus é loucura Então o que nós fazemos É loucura Mas nós somos chamados A ser esses loucos Que vão salvar a muitos Louvado seja Deus E eu quero dizer Que a nossa oração A gente precisa ir Dos lábios ao coração E do coração aos lábios Eu sei Que Nossa Senhora insiste Que nós Oremos com o coração E é preciso orar com o coração Mas o grande instrumento Para que oremos com o coração São os nossos lábios Ainda voltando Aos pais da igreja Que nós chamamos De os padres da igreja Um deles pouco conhecido Insistia Que enquanto estamos ainda Nesse caminho De arrancar-nos do pecado De arrancar-nos das paixões De arrancar-nos dos vícios De arrancar-nos da vida antiga E todos nós estamos nos arrancando A nossa conversão gente É de muito pouco tempo E ele falava isso a monges Isso ele falava A cristãos de fibra Que já haviam largado Até mesmo o mundo Para viver uma vida De perfeição Uma vida de união Com Deus Dizia para eles Se nós estamos ainda Lutando contra a nossa carne E contra o nosso homem velho Dizia ele A nossa oração Precisa ser oral Precisa ser vocal Ele dizia Nós precisamos Rezar Em voz alta E ele mesmo Rezava em voz alta São Bento Também era assim São Bento Também era assim E saiba São Bento Morreu rezando Em voz alta Ele mandou Que os seus filhos Vem cá Me ajudam vocês dois Mandou que os seus filhos Segurassem Bento já estava acabado Bento também foi um homem Como o meu pai Dom Bosco Que gastou Todas as suas energias Ele não tinha mais energia O corpo de Bento Não aguentava O corpo de Bento Não aguentava Então os filhos dele Que tiveram que sustentar Bento em pé Bento recebeu a comunhão E abriu os lábios E orava Em voz alta 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 Até que o corpo dele Deixou o espírito Se desprender Daí sim os filhos Viram que ele havia morrido Daí sim soltaram Bento Porque ele morreu Como guerreiro Em pé E orando Em voz alta O grande São Bento Obrigado Porque você entendeu Deus lhes pague Obrigado Gente eu não sou ainda Como São Bento Eu não cheguei ainda A perfeição de São Bento Desculpe Mas eu tenho a certeza Que você também Não chegou ainda Ao grau de São Bento Então eu acho Que eu e você Precisamos orar E orar muito Em voz alta Não tenha medo Muitas vezes Nosso quarto Sozinho Muitas vezes Nosso carro Sozinho Muitas vezes No mato No fundo No quintal Debaixo de uma árvore Nós temos que rezar Em voz alta E muitas vezes Nós vamos ter que Quase que gritar Para o Senhor Mandando munições Para o céu Para a nossa própria salvação Gente Para lutarmos Contra um homem velho Para lutarmos Contra a nossa carne Para lutarmos Contra a tentação Que nos pega Para lutar Contra a nossa inclinação Para a tentação Precisaremos E precisaremos Pedir muito ao Senhor Precisaremos Louvar muito ao Senhor Precisaremos Adorar muito ao Senhor Precisaremos Dar graças Muito ao Senhor E precisaremos Pedir perdão Muito ao Senhor E pedir graça E pedir salvação Precisamos Então não seja tolo Não seja tolo Eu sei que a oração silenciosa Ela tem também O seu lugar Mas quem não aprendeu A orar com os lábios Não consegue Orar silenciosamente Enquanto ainda Somos caminhantes Gente Destramela E deixa os outros Os acharem ruim Eu preciso orar em voz alta Destramela E reza em voz alta Reza em voz alta Solta os seus lábios E reza em voz alta Claro Às vezes não vai ser conveniente Você estar rezando Em voz alta Em voz alta mesmo Você pode balbuciar Você pode até mesmo Com seus lábios fechados Mas ir orando Senhor Você está vendo? Ninguém está ouvindo a minha voz Mas eu estou rezando E há uma vantagem Na oração oral Ela pode ser oral Mesmo sem eu soltar Toda a voz E o bonito É como Os nossos poços Deve ser poços Como nossos poços Ainda mais aqueles Que tinha no meu tempo De menino Da cartilha De soltar o balde Lá dentro Em casa tinha um poço De 20 metros Meu Deus do céu Era fundo Aquele Cacimba Aquela cacimba Então descia Lá embaixo O balde Lá o balde pegava água E a gente E lá era eu Com meu irmão Mexendo a manivela Para subir O balde Cheio d'água E pegar o balde Ainda na boca Da cacimba Na boca do poço E botar na lata Botar no filtro Gente é preciso isso E justamente Os nossos lábios A nossa oração falada A nossa oração oral É que vai ao coração Para pegar a oração lá Os lábios Incentivam o coração Nem espere Ter o coração Afervorado Para começar a orar Senão nunca Você vai rezar Todos nós somos assim E Pento era assim também Se nós esperarmos Ter o coração Afogueado Para começar a orar Eu acho que eu rezava Pouquíssimos dias Estou confessando Para você Mas me parece Que essa é a realidade De todos nós Então Faz um ato De vontade E começa a rezar Com os seus lábios E o bonito É que rezando Com os seus lábios O balde vai lá Ao fundo do poço Pega água E traz água E traz água E traz água E logo logo Você vai vendo O seu coração mudado E daí você começa A rezar com o coração A rezar com o coração Daí o seu coração Corresponde Daí a sintonia Entre coração e lábios E lábio e coração É muito bom Quando a oração Já vem do coração E ela vem para os lábios É maravilhoso isso Mas eu digo a você Isso não é para toda hora E não é para todo dia Infelizmente Porque a vida nos esfria Porque a tentação nos esfria Os nossos erros Os nossos pecados Nos esfriam O próprio ambiente De impiedade Em que a gente vive Nos esfria Gente nós estamos Debaixo de uma nuvem Negra De poluição De poluição espiritual Que prende a mente Que prende o coração Que prende também os lábios Oração é uma violência E o Senhor precisa Dos violentos em oração O Senhor precisa Dos violentos em oração Para a sua própria salvação Para você sair dos seus defeitos Para você sair dos seus pecados Para você sair dos seus vícios Da sua língua comprida Do seu orgulho Dos seus ressentimentos Dos seus milindres Da sua vaidade Para você sair da sua preguiça Para você sair da sua ambição Da sua cobiça Para você sair da sua malícia Da sua impureza Você precisa ser um violento Em oração Precisa Eu preciso Tu precisas Ele precisa Nós precisamos Vós precisais Eles precisam Gente é para todos Em todos os tempos Em todos os modos Todos nós precisamos ser Violentos Na oração Eu até digo Você precisa Violentar-se Na oração Porque o nosso homem velho É moleigo É moleirão O nosso homem velho Se entrega fácil Ele é um preguiçoso É O nosso homem velho Não quer saber nada Com a dureza Não A nossa velha natureza Não quer nada Com a dureza A nossa carne São todos sinônimos Natureza humana Decaída Homem velho Carne São todos sinônimos Eles não querem nada Com a dureza De modo especial Eles não querem nada Com a dureza Da oração E a tentação Vem ainda E reforça Isso Da ganja A nossa carne Da ganja Ao nosso homem velho E daí a gente não reza nada Diga comigo já agora Senhor eu preciso Ser violento Na oração E eu quero Ser violento Na oração Obrigado Senhor Porque a primeira graça É a oração E eu quero Aproveitar Dessa primeira graça Eu preciso Usá-la Senhor É o choro De criança Que eu recebi Para aclamar Ao céu E fazer Que de lá Venha O teu auxílio Eu preciso Senhor Eu quero Senhor Ser violento Na oração Dá-me esta graça Dá-me esta graça Dá-me esta graça Dá-me esta graça Senhor Eu vou pedir a vida inteira Dá-me esta graça Senhor A graça De ser violento Na oração A graça De rezar De rezar De rezar De rezar De rezar De rezar Sem cessar Vai ficando em pé Vai ficando em pé Estenda os seus braços E canta Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Sim, o Senhor está fazendo isso Renova-me Senhor Jesus Põe-me em seu coração Põe-me em seu coração Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro de mim O que precisa acontecer, meu irmão? Precisa ser mudado, Senhor Põe-me em seu coração